A segunda marca das comunidades discipuladoras missionais são o discipulado e o evangelismo em pequenos grupos intencionais. O foco está nas pessoas em seu crescimento intencional e não em programas, eventos ou agenda da comunidade. O propósito é gerar uma cultura de evangelismo e discipulado que é vivenciado como um estilo de vida por toda a comunidade, em tudo que ela realiza, a começar pelos pastores e líderes, perpassando toda a membresia, avançando para alcançar e discipular os novos discípulos. O evangelismo e o discipulado não podem estar desassociados. São como dois lados da mesma moeda. Não existe, na verdade, discipulado sem evangelismo. Mas também não deveria acontecer de que o evangelismo deixasse de ser seguido pelo discipulado. Esta marca tem três componentes principais. O primeiro deles, o primeiro componente, são os microgrupos de discipulado, formado por quatro ou, no máximo, cinco pessoas que são líderes estratégicos em sua comunidade. Podem ser líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos ou células, grupos caseiros, ou potenciais líderes, que são formados a partir da capacitação ser e fazer discípulos. E eu ressalto aqui a importância dessa capacitação inicial. Afim de que possamos compreender o processo e vivê-lo de maneira plena e frutífera, precisamos reforçar alguns princípios e valores. Esses valores estão muito bem explicados e fundamentados nesses vídeos de capacitação, garantindo uma cosmovisão bíblica do propósito de Deus a partir do discipulado. Esses microgrupos de discipulado são liderados pela equipe pastoral ou por líderes em discipulado que já multiplicam, por já estarem vivenciando o discipulado em seu próprio microgrupo. O princípio é de que nós ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos, conforme John Maxwell. Esses grupos são fechados e servem como espaço de cuidado e crescimento intencional para os líderes que detêm a responsabilidade de ministrar, pastorear, liderar, pequenos grupos e ministérios da comunidade. Cada discípulo é provocado a olhar para a sua própria vida, à luz das Escrituras, e ser por ela transformado segundo a ação do próprio Deus, a partir da aplicação das verdades aprendidas. Segue-se o esquema pessoa-palavra-pessoa. Ao encontrar-se com Deus e com as Escrituras e semanalmente reunir-se com seu microgrupo para compartilhar o que tem ouvido de Deus, ela ganha apoio, ânimo, encorajamento e suporte para crescer e amadurecer como discípulo de Jesus. Os estudos da Bíblia de estudo do discipulado têm servido como ferramenta e trilha a nos guiar nessa jornada. Os líderes desses microgrupos de discipulado são assessorados pelo pastor ou pela equipe pastoral usando a ferramenta de crescimento intencional que ajuda o líder facilitador a crescer em sua liderança, a manter a qualidade do andamento do microgrupo e do crescimento de cada um dos discípulos. O segundo componente dessa marca é o discipulado e evangelismo para a comunidade a partir dos pequenos grupos ou células. Uma excelente estratégia de evangelismo e discipulado são, de fato, esses pequenos grupos, células, grupos caseiros, especialmente porque eles proporcionam espaço para acolhimento, cuidado pastoral, oração mútua, estudo e aplicação da palavra como cultura de discipulado e exercício do sacerdócio geral de cada crente, com isso não dependendo exclusivamente do trabalho pastoral. Pelo contrário, ele propicia a que cada discípulo possa crescer, amadurecer, servir e contribuir com seus dons, talentos, tempo, na obra que o Senhor está fazendo, inclusive na vida de outras pessoas. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce na medida em que cada parte realiza a sua função, conforme conhecemos de Efésios capítulo 4. Isso inclui a integração daqueles que chegam à comunidade dos novos convertidos. A maioria dos novos convertidos, assim como a maioria dos visitantes nas igrejas, não permanecem ou se comprometem com a comunidade. Essa é uma grande dificuldade. As pesquisas mostram que aqueles que ficam permanecem por três razões principais. Eles encontram pelo menos três amigos. Eles encontram um espaço onde podem contribuir significativamente e identificam e se conectam com um pequeno grupo. Caso sua comunidade não tenha ainda trabalho com pequenos grupos, o caminho é discipular os líderes estratégicos para que esses liderem pequenos grupos. Diferente dos microgrupos que são fechados, quatro ou cinco pessoas, e somente para os líderes, os PGs, os pequenos grupos, são abertos, voltados para os membros da comunidade e para os visitantes, podendo acolher, quem sabe, até 15 pessoas antes de ser multiplicado. Caso a sua comunidade já tenha pequenos grupos, células ou até mesmo grupos de estudo bíblico, será bem importante fazer o alinhamento para que eles tenham iniciativas de discipulado e evangelismo integrados aos seus encontros. Da mesma forma que com os microgrupos, é bem importante que se faça uma capacitação prévia com estes líderes. O curso Implantação de Pequenos Grupos Intencionais é uma excelente ferramenta. Os encontros semanais dos PGs incluem espaço para a evangelização dos que estão chegando, mas oferecem também ao grupo reunido a chance de viver espaços de discipulado. A cada encontro, o pequeno grupo é subdividido em subgrupos de três a quatro pessoas para administração e oração, prestação de contas e ajuda na aplicação da palavra. Bem importante que tenham líderes facilitadores e que um grupo específico para aqueles que estão chegando seja formado. A multiplicação dos pequenos grupos acontece à medida que líderes tenham sido capacitados pelos supervisores, pelos assessores, enfim, e possam liderar estes novos grupos. À medida que estes passam a este estágio de liderança, eles devem ser incluídos em um microgrupo de discipulado de líderes para continuarem crescendo e também serem cuidados. A supervisão e a assessoria aos líderes é realizada através da ferramenta de crescimento intencional para pequenos grupos, que ajuda enormemente a manter e cuidar do crescimento e da maturidade do grupo e dos integrantes. O terceiro componente dessa marca do evangelismo e do discipulado é o discipulado especializado. A maioria, se não todas as pessoas, tem áreas em suas vidas onde são imaturas, onde tem brechas, lacunas ou quem sabe até fortalezas negativas. E essas áreas, elas impedem o crescimento e a maturidade. Essas áreas não mudam apenas através do ensino, nem se resolvem, na ampla maioria dos casos, em encontros de IPGs. Requer discipulado, requer amor, requer tempo e cuidado especial. Uma frase sinônimo para amor são relacionamentos comprometidos e saudáveis. Esse amor e discipulado pode acontecer em importantes áreas, como no casamento, na relação e criação de filhos, pais e filhos, no cuidado com áreas emocionais, nas finanças. Todas elas são áreas em que muitos de nós temos grandes dificuldades e passos importantes para dar. Esses grupos especializados requerem também líderes capacitados para facilitar os encontros dos grupos diante das diferentes situações, de maneiras a enfrentá-las, confrontá-las, experimentando restauração ou crescimento nessa área. Os encontros desse grupo de discipulado especializado acontecem por um determinado período de tempo, quatro, seis, doze meses, e uma vez que participam de cursos de capacitação e vivenciam o processo em sua vida, líderes se tornam habilitados para ministrar eficazmente na vida das pessoas que requerem tal cuidado especial. Os grupos de apoio ou restauração do discipulado especializado são grupos nos quais as pessoas permanecem por um certo tempo, até obter crescimento naquela área. Logo após esse período, retornam para os seus PGs, agora ajudados e restaurados naquilo que lhes impedia de continuar crescendo e amadurecendo. Os grupos de discipulado especializado são iniciados quando o processo de implantação dos microgrupos de líderes e alinhamento dos pequenos grupos e células já estiver sendo consolidado. Assim, nós vemos a importância dessa segunda marca do evangelismo e do discipulado fazendo parte da vida toda da comunidade. A comunidade vivendo uma cultura de discipulado em todas as suas frentes. E esses três componentes são muito importantes. O discipulado em microgrupos para líderes, o evangelismo e o discipulado acontecendo nos pequenos grupos, nos grupos caseiros, e o discipulado especializado, que ajuda pessoas a enfrentarem áreas especiais da sua vida para experimentarem restauração. Que Deus te abençoe. E aí,